RONALDO Valber Errou o passo, são dois contra dois Olha o contra-ataque do time Do Flamengo de Arco Verde, Sávio Vai pra cima da marcação, balançou o corpo Clarinhou, chutou, ela desviou GOOOOOOOL PEDRO MAICO De virada o time do Flamengo de Arco Verde Fica na frente do placar Aos 17 minutos de jogo no segundo tempo Pedro Maicon Num erro do esporte O Valber tentou o passo Pausa ali Pouquinho de silêncio Agora no estádio A bola chega por ali Olha o Pedro Maicon Girou De novo ele GOOOOOOOL Do Flamengo Pedro Maicon Pra fazer a festa Segue aí Camento pelo alto Corta a zaga Com o Vitão por ali Opa Pênalti Pênalti Leu Bola batida e gol GOOOOOOOL Do Flamengo Pedro Maicon Camisa número 7 Na marca de 22 minutos Pedro Maicon na bola Ele contra o goleiro Bruno Pedro Maicon Pra batida GOOOOOOOL Do Flamengo Obrigado papai de Sérgio Tem recadinho Tem coração Do Pedro Maicon Bola voltando no setor canhoto Puxa essa bola O Flamengo Chega Pedro Puxa Pedro Deixa na canhota Codiguinho Tentou o cruzamento O quarto também Sobre e ataque Olha a bola Dominada com Diego Coutinho Fez o domínio Tentou passar Tocou lateralmente O cruzamento vai ser feito Pra boca do gol Afasta a zaga do asa Tocou lá dentro da área Pedindo um desvio Diguinho Aí um passe na frente E Eriks recebeu na área Bateu de pé esquerdo Jogou pra fora 1-0 Pro Náutico Pedro Maicon Ainda ele A chance da finalização De pé direito Tenta o domínio Consegue segurar Aquilo ali Tocou do lado O lançamento é bom A chegada na área Tocou Aqui do Pedro Maicon O Ricardo O Náutico Pela segunda fase Da Copa do Brasil Chegou o Flamengo Pedro Maicon Mandou essa bola Pra área Passou Ali do Thiago Bagagem E condição legal Pro Pedro Maicon Vai pra cima Da marcação Do Gabriel Araújo Pedro Maicon Pintou Pintou Cruzamento Raimundinho Toca a bola Aqui na esquerda Deixa com o Diguinho Boa jogada Ali com o Pedro Maicon Diguinho Mais um Afinta na hora Minutos a mais Pedro Maicon Tocou a bola Cruzamento Aqui pela direita A bola Diz Para Diz Tocou Diz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente já percebe que o time do Central se mexe bem. É porque vai partir para o campo de ataque. Balançou, fintou, tira bem Chico Bala. O goleiro André Pereira tem pressa. Olha o CSE com Pedro Maico pela ponta esquerda. Cruzou para o outro lado, Diego Clementino chega no tapa, tira a bola do perigo. Ainda sobrou. É com o CSE, é o chute, tirou o goleiro de novo. Salgueiro agora correndo atrás. Empatando em um a um, jogando em casa. Roubada do Pedro. Toca no meio, vem buscar Tiago Bagagem. Chegou a zaga para cortar. Tenta armar para o contra-golpe. É o CSE, vem na velocidade, vem pelo meio. Tenta armar para o contra-golpe. Tenta armar para o contra-golpe.